Olá pessoal, bora ser feliz? Vamos costurar, olha só, trago duas ideias com retalhos pra vocês, dois blocos bem legal, tá? Pra vocês aí fazer tapetes, colchas, capas pra almofadas, bolsas, uma infinidade de coisas, né? Toalhas americanas, fica muito lindo. E a gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo, porque a gente vai começar com quadradinhos de sete por sete, como eu tô mostrando pra vocês, e vou costurar dessa forma. Então, pessoal, eu não vou ficar falando aqui no vídeo, vou deixar vocês assistir, tá? Como a gente vai costurar, né, esse bloco, né? E depois o outro, que são dois. As medidas estão todas aqui no vídeo, tá? As medidas do bloco, e depois a medida final do bloco pronto, vai tá tudo aqui no vídeo. Vocês vão me acompanhar aqui no passo a passo. Então, vamos lá? Vamos costurar. O que é isso? 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 Vamos lá! Vamos costurar! Tchau, tchau 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 Ele ficou no tamanho de 30 por 30 centímetros, é um quadrado, e é isso. Até um próximo vídeo, pessoal. Tchau